E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Meu nome é Fernanda. E o meu é Érica. E nós somos o... Yes! E hoje estamos nós três, eu vou de volta aqui pra gravar o quê? Os favoritos de fevereiro! A gente vai mostrar nossos produtos, coisas e tudo de bons. Que teve em fevereiro, né? É não? Acho que sim. Então vamos nessa. Por isso te chamam o favorito de fevereiro. Brincadeira. Vamo? Então vamo. Bom, pessoal, o primeiro produto que é meu favorito do mês. Eu comprei ele há algum tempo, mas esse mês eu achei ele na minha bagunça. Isso aqui é uma ferramenta pra você tirar cravos e espinhas, gente. Melhor invenção do mundo, obrigado a Deus por ter colocado essa ideia na cabeça de alguém. Gente, mas isso é muito fantástico! Vai, vai, vai! Tira tudo! É muito viciante, você começa a espremer e você espreme tudo. E, tipo, não machuca tanto quanto você espremer com a unha e não fica marcado. Sabe aquelas marcas de quando você estoura espinha, alguma coisa assim? É uma eficácia maravilhosa. Esse aqui eu comprei na Sephora, acho que eu paguei cerca de uns 20 reais. É meio caro, mas vale muito a pena. Vem esse e vem mais um. É mais redondinho, é legal. É, o meu primeiro favorito é um batom líquido da Quindice Berenice. O nome dele é Marron Lee. Eu conheci esse batom pela minha amiga Bessie, que veio de Curitiba pra São Paulo. Todo mundo já conhece ela pelo vlog de Curitiba. E, gente, esse batom, ele é muito bom. Além do cheiro, que é, tipo, maravilhoso. Tem cheiro de chocolate bem gostoso. Ele tem esse aplicador. Aplicador de gloss mesmo. Ele é o tipo de batom que você tem que passar um pouquinho, tipo, batidinhas pra não borrar. Porque é muito fácil de borrar. A pigmentação dele é ótima. A duração dele também é ótima. Tipo, você pode comer à vontade, fazer várias coisas que não vai sair. Você pode beijar na boca, gente, que não vai sair facilmente. Ele não fica igual aqueles batons líquidos que, durante o tempo, que tá na sua boca, começa a enrugar e ficar tudo ressecado. Esse batom não fica assim. Ele fica muito bom, muito maravilhoso. E você nem precisa passar hidratante. Ah, ele é batom mate, tá, gente? Ele não fica... É, não fica brilhante, não fica saindo, não fica nada. É efeito mate. Efeito mate. Maravilhoso mate. Mate. Meu primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é esse creme aqui da Lolita. Foi a Fernanda que me deu. Eu simplesmente me apaixonei por esse creme. Ele é muito bom. O cheiro dele é maravilhoso. É tipo uma baunilha, assim. Flores de baunilha, sabe? Não é baunilha tipo pudim. Uma baunilha chique. É uma loção hidratante corporal. E é onde eu uso mesmo. Meu próprio corpo. É o meu creme preferido de São José. Que é o que fica comigo lá todo dia. Bom, o outro, meu favorito do mês. Eu ganhei isso aqui da minha mãe. É um aromatizador, aromatizante de ambientes. A fragrância é essencialmente feminina. Por quê? Comeram comigo uma coisa bem minha cara. Minha mãe que me deu, então quer dizer. Você pode colocar aqui, ó. Tem as instruções de uso. No armários, gavetes, em veículos, embalagem de presentes, bolsas e sacolas. Como ele tem esse negocinho aqui, você coloca no seu cabide? Você coloca em qualquer lugar. Você bota ali no meio das suas roupas e suas roupas ficam super cheirosas. É legal. É interessante. Eu gostei. Acho que deve ser cerca de uns 5 reais. Estou chutando porque eu ganhei. Mas deve ser isso e é legal. Mamãe conhece seu filho. Obrigado, mamãe. O meu segundo favorito é um livro de perguntas e respostas por dia. Esse tipo de livro tá bombando, né? Só que esse livro que eu vou falar, ele é muito melhor porque ele é lindo, entendeu? E é esse daqui. Eu comprei na Saraiva, acho que por 40 reais. Ou talvez 70, eu não lembro. Diferente dos livros que estão vendendo por aí, ele tem duração de 3 anos apenas. E basicamente tem uma pergunta por dia que você tem que responder. E aí você coloca o ano que você tá respondendo e a sua resposta. E aí no próximo ano você faz a mesma coisa. Até passar 3 anos e você comparar suas respostas e ver o quanto você mudou ou não. Eu acho que é tipo quase um estudo antropológico sobre você mesmo. O autor do livro é Me For Me. Além disso, ele é bonito. Acho que é a maior qualidade dele. Eu gosto de livros bonitos. O outro produto que veio junto com o creme é esse silicone de mão. E ele tem um toque, nossa, muito maravilhoso. Olha só que coisa mais divina da minha vida. Tem o mesmo cheiro do creme de corpo. Só que o toque dele é muito bom e às vezes eu escondo ele de mim mesma. Porque se deixar, eu até como ele. É muito bom, muito bom, de verdade. Da Body Store, mas está escrito Lolita. Deve ser a linha. Se eu tivesse uma dica para dar para vocês na vida de vocês, é compre essa paradinha. O meu último produto favorito desse mês é essa chapinha aqui, ó. Ela é da Taif. Chama Taif Super Mini. Ela é bem compacta. Tamanho da minha mão. E ela é muito boa porque eu, como eu tenho cabelo curto, pra fazer chapinha com as chapinhas convencionais, fica tipo muito reto. Fica meio chapado assim, sabe? Não sei explicar. Queima toda a raiz do cabelo. Essa aqui não. Tipo, você pega e vai fazendo tranquilamente no seu cabelinho. E vai ficar bem do jeito que você quer, bem let's go. Bem maravilhoso. Eu não sei o valor dela porque quem comprou foi minha mãe. Minha mãe é a melhor pessoa. Acho que é um bom investimento pra você que tem um cabelo curto ou pra você que quer deixar na sua bolsa. Vale a pena. O meu terceiro favorito é um podcast. Só que ele não é apenas um podcast que você ouve toda semana e se atualiza das coisas, etc. Não, gente. Ele é um podcast de investigação criminal. O nome do podcast é Serial. Ele é um podcast americano e ele está na segunda temporada. A segunda temporada eu vou falar porque, tipo, sei lá, eu não terminei de ouvir e não gostei muito. Mas a primeira temporada é genial. Ela fala sobre um caso de um garoto que foi condenado porque acharam que ele matou a ex-namorada dele. E uma pessoa conhecida desse cara ligou pra essa jornalista, que ela é um jornalista investigativa, falando que esse cara é inocente e tudo mais. O podcast tem 12 episódios e cada episódio é ela investigando tudo sobre o caso, todas as coisas que seriam possíveis ou não dele ser realmente o autor do crime. A melhor parte desse podcast é que você vai descobrindo as coisas junto com a mulher que está fazendo a investigação. É assim, você não vai conseguir parar de ouvir. Não vai conseguir. É incrível. O link pra esse podcast vai estar na descrição. Você vai poder acessar e ouvir tudo. Vale muito a pena, gente. Sério mesmo. Bom, o meu último favorito do mês não é um produto, não é nada, mas é um momento que foi muito especial. No carnaval eu conheci Nes Brasil. Lembra do nosso vídeo de metas do ano? A minha primeira meta era o quê? Conhecer Nes Brasil. O que aconteceu? Conheci Nes Brasil. Tirei foto com Nes Brasil. Abracei Nes Brasil. E foi maravilhoso. Ela é uma pessoa com uma energia, tipo, muito positiva. E ela te faz sentir muito especial. Porque ela é muito carinhosa e muito amorosa com todos. Foi, tipo, um dos pontos mais altos do meu ano. Você trocou palavras, né? Troquei várias palavras. Eu fiquei selins com Nes Brasil, gente. Eu agradeci pelo poder que ela tem de difundir as palavras boas que ela fala. Por super apoiar os gays. Não julgue ninguém. E essas paradas que são super legais. Que muita gente aí precisa mudar o pensamento. E ela é, tipo, uma das difusoras dessa vibe bem legal. E, sei lá, Nes Brasil, melhor pessoa. O meu quarto favorito é um filme que tá disponível na Netflix. Então, isso é, tipo, um ótimo filme, né? E não é só um bom filme. O nome do filme é The Gift, ou O Presente em português. É um filme de suspense que eu tava com algumas esperanças porque eu vi boas indicações. É basicamente um casal que se mudou pra uma casa X. E um antigo amigo do cara aparece e dá alguns presentes e começa a se aproximar desse pessoal. E, tipo, ele tem um perfil meio estranho. E o casal fica meio com o pé atrás com ele. Isso é uma casa de mid-century modern. Essa visão é fantástica. A luz é ótima. Você gostou? E eu não posso falar mais do que isso. Porque senão vai ser spoiler. Realmente, o filme, ele é maravilhoso. Ele, tipo, me surpreendeu porque ele é muito mais do que eu já esperava. E ele brinca com a sua cabeça e vale muito a pena assistir. Muito êxito. E agora, como meu último favorito de fevereiro, eu queria contar de um caso que eu atendi. Que a gente teve muita dificuldade de achar um diagnóstico. Foi um cachorrinho que chegou pra mim, nossa, horroroso. Durante o primeiro tempo de tratamento, ele foi ficando cada vez pior. A gente não conseguia chegar num diagnóstico. Eu tinha medo de entrar com uma medicação que poderia ser benéfica pra ele. Mas também poderia piorar muito o quadro. Então, eu acabei segurando a medicação. E depois de três biópsias de fazer um outro exame que, putz, Alguns veterinários não sei nem se sabem que existe. A gente chegou num diagnóstico e eu entrei com o tratamento. E o cachorro, que podia hoje estar morto, ele está bem e está feliz. Voltou a comer, voltou a brincar. Putz, eu penei um ano pra gente chegar no tratamento pra esse cachorro ficar bem. E, graças a Deus, hoje ele está muito melhor. E eu fiquei muito feliz quando eu vi esse cachorro. Muito feliz mesmo. Billy, obrigada. Bom, pessoal, então é isso. Esses foram nossos produtos e coisas favoritas desse mês. Mais uma vez, espero que tenha servido pra alguma indicação de coisas que vocês possam vir a gostar. E indica pra gente os favoritos de vocês, pra gente poder testar também. Sim, a gente quer muito saber. E talvez pode ser nossos favoritos de março. Vamos comentar, vamos curtir e vamos compartilhar, é nóis. Bora. Tchau. Então é isso, gente. Um beijo. Tchau, gente. E até a próxima. Tchau.